Eu navegarei no oceano do espírito E me alegrarei no Deus de meu amor Eu navegarei no oceano do espírito E me alegrarei no Deus de meu amor Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Eu adorarei ao Deus de minha vida E me compreendei sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus de minha vida E me compreendei sem nenhuma explicação Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Cria na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus A primeira conta do powí A primeira doença é chamada de F.A.P.S. A primeira doença é chamada de F.A.P.S. É o que ela funciona na minha vida Tchau, tchau. Tchau, tchau.